O governo está investindo no combate a incêndios e crimes ambientais. Entre as ações está a contratação de 700 novos servidores para atuar na fiscalização. O governo federal está investindo no combate a incêndios florestais e na prevenção, repressão e investigação de crimes ambientais. Para isso, dobrou o orçamento e agora são 498 milhões de reais a serem gastos nas ações. Nós já estamos utilizando esses recursos para comprar equipamentos, notebooks, câmeras, aeronaves remotas, drones, para fortalecer a fiscalização em relação aos crimes ambientais. Serão contratados 700 novos servidores que atuarão na fiscalização. Adquiridos 15 caminhões bombeiros desenhados para proteção aos biomas, um deles já foi entregue e aprimorado o sistema de monitoramento por imagem de florestas. Além disso, foi lançada a Operação Guardiões do Bioma, que conta com profissionais e apoio de diversos órgãos do governo. Lançamos, antes de começar as queimadas no Brasil, uma operação de prevenção às queimadas e de repressão antecipada. Assim que elas começam, nós já estamos atuando. Recrutamos 6 mil profissionais, a grande maioria bombeiros de carreira, para poder atuar nos estados do centro-oeste, norte e nordeste do país durante esse momento de queimadas. Obrigado. Obrigado.